Olá, seja bem-vindo Jefferson Rocha novamente aqui com vocês e hoje eu vim falar sobre um tema que é muito importante e novamente muito ignorado por muitos profissionais. Fica até o final para saber se você é um dos profissionais que ignora essa habilidade, talvez eu acredito que no momento a mais importante de todas no mercado, sem sombra de dúvidas. Mas antes deixa eu me apresentar novamente que muitas pessoas ainda não me conhecem, meu nome como eu disse é Jefferson Rocha, eu sou um profissional de TI, atua de TI há mais de 14 anos em grandes empresas, tanto no Brasil quanto no exterior e eu agora estou tentando ajudar pessoas a chegarem a um outro nível na carreira, a fazer imigração de carreira, a aprenderem sobre como funciona esse mercado de TI, quais são as habilidades que o mercado pede, não só habilidades técnicas, mas principalmente as tão faladas soft skills e eu estou aqui disponível para ajudar vocês a compartilhar o meu conhecimento e também, claro, aprender com vocês. Bem, essa habilidade que é mais, assim, a mais importante com toda certeza e a mais ignorada pelas pessoas é a comunicação. E por que essa habilidade é tão importante, Jefferson? É muito simples. Não adianta você ser um profissional diferenciado, um profissional com MBA, um profissional graduado numa faculdade de nome internacional, enfim, não adianta você ter várias coisas no seu currículo, várias coisas no seu LinkedIn se você não souber comunicar o que você sabe, o que você sabe fazer, o que você já fez, o seu potencial. Você precisa transmitir para as pessoas todo o seu potencial e, claro, você precisa ter um bom LinkedIn, um LinkedIn bem feito, porém, quando você chega na entrevista, você precisa saber se expressar, você precisa saber se comunicar e é uma habilidade importantíssima, importantíssima e muito ignorada. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo muito claro. Vamos imaginar que você fez uma faculdade de renome no mercado, uma faculdade muito, muito conceituada. Vamos exemplificar aqui, imaginar que você tem vários projetos no seu currículo, na sua carreira, você executou vários projetos, você foi importantíssimo, foi um ponto-chave para a entrega desses projetos, você já liderou times e tudo mais. E você, então, está na busca de uma vaga de emprego e, nessa vaga de emprego, você consegue ser chamado para o RH para uma conversa. O RH, geralmente, por mais que ele seja especialista, ele não conhece a fundo o que você trabalhou, as suas ferramentas ou softwares que você trabalhou ou, então, as soluções que você trabalhou. Ele tem uma noção, claro, porque ele é especializado em pessoas, não em softwares. E você, então, vai começar a falar sobre o que você fez e você começa a ser muito técnico. Aí você já tem o primeiro grande problema. O RH, muitas das vezes, ele não conhece a linguagem técnica. Você vai falar, 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 falar e ele não vai entender. E tem um outro problema que é a atenção das pessoas. Você tem um curto prazo, uma curta janela de tempo de uma atenção total da pessoa. Geralmente, eu não tenho agora de cabeça, mas geralmente são 5, 7 minutos ali no máximo que você tem de atenção. O ideal são os dois primeiros minutos. O que eu estou querendo dizer aqui, quando você for para uma entrevista, quando você for para uma reunião, tenta passar a sua ideia, transmitir a sua ideia nos primeiros dois minutos. E passa isso de forma clara. Faça isso de uma forma que qualquer pessoa entenda. Se o que você está tentando transmitir, uma criança de 10 anos de idade não consegue entender, você não está se comunicando de forma clara. Por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem claro. Você é um profissional de Azure, de Cloud. Pode ser para qualquer área, gente, não só TI. E você começa a falar assim, Ah, não, sim, eu fiz um deploy de uma aplicação muito alta, de alta disponibilidade no Azure. Então eu utilizei as máquinas XYZ, eu criei uma virtual network, usei o resource e tal, tal, tal. E começa a falar linguagens técnicas, muito técnicas. O RH até sabe uma coisa ou outra. Mas o problema é que ele vai começar a dispersar, porque não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o que você é capaz de entregar, como você trabalha. Então você poderia mudar essa linguagem e falar, Olha, eu já atuei com o Azure em times grandes, em grandes times, com mais de 10 pessoas. Onde eu fui, era responsável por entregar aplicações de alta disponibilidade. Era muito crítica essa aplicação. Ela não poderia ficar, ela não poderia ter nenhum período de downtime. Então a gente fez com o negócio, com a área do negócio, o levantamento de requisitos. Porque precisava dessa ferramenta, para desenhar uma arquitetura, tudo mais. Você está vendo, você está começando a falar um pouco mais sobre o negócio. Você está falando um pouco mais sobre pessoas, que você trabalhou com pessoas. Você está falando que você é conseguindo identificar problemas. E é isso, são essas habilidades que o RH quer saber. Se você sabe resolver problemas, se você sabe trabalhar com pessoas. Se você sabe levantamento de requisitos. Depende muito da sua área. Então o que você tem que focar é menos na tecnologia e mais nas habilidades. E esse ponto está ligado à comunicação. Porque as pessoas tendem, geralmente, a achar que tudo é baseado em ferramentas, certificações, softwares. E não é. Eles são apenas meios. Mas como você faz tudo isso é a grande chave. E a outra coisa da parte da comunicação é como você se comunica. É claro que todos nós temos que tentar falar de forma assertiva, de forma confiante, de forma que nós conhecemos o assunto. Mas tem que se tomar cuidado para que você não passe uma imagem de que você se acha. Se você é prepotente, que você é convencido, que a sua opinião é a certeza, que a sua opinião é soberana. Que, na verdade, não é. Ninguém está totalmente certo. Na verdade, todos nós podemos melhorar com a opinião do outro. De uma forma ou de outra. A gente sempre vai estar errado em algum ponto, vai estar certo em outros. Então, a nossa decisão, a nossa forma de ver o mundo nunca é absoluta. Então, por que eu estou falando isso com você? Eu vejo muitos profissionais que são altamente capacitados, que realmente são muito bons, que têm um grande problema, que é aquela síndrome do eu sou melhor. Não importa o que apresenta para ele. Ele já acha que ele é o melhor naquela área, que o que ele decide é aquilo e pronto. Esse tipo de profissional, eu percebo que os RHs tendem a evitar. Porque é um profissional que geralmente vai ter dificuldade para trabalhar em equipe. É um profissional que vai ter dificuldade para se comunicar. Porque a maior habilidade que eu tenho, na minha opinião, em se comunicar, quando você está tentando transmitir a sua ideia, a habilidade mais poderosa, eu diria que é poder ouvir. Estar aberto para ouvir. Porque você ficar parado. Só ouvindo o que a pessoa está falando não é ouvir. Ouvir é quando você presta atenção na pessoa, você começa a entender o que ela está falando, e a partir daquilo você processa e cria algo novo. E retorna para ela com algo novo em cima daquilo. Às vezes concordando, às vezes discordando, mas sempre num objetivo único. De tornar aquele conteúdo que vocês estão conversando em algo melhor. Então, essa é uma comunicação efetiva. E outro ponto da comunicação efetiva que eu vejo, que é a não conflitante, que é, por exemplo, quando você está conversando com uma pessoa, muitas pessoas já começam a pensar em formas de questionar a outra pessoa. De ir contra ela. Por exemplo, eu falo que eu gosto de Vasco, e você vai falar que gosta de Flamengo. Claro, isso são gostos, né? Mas quando uma pessoa tem essa paixão, quando eu falo Vasco e Flamengo, quando eu falo paixões, quando essa pessoa tem paixão, ela não quer nem ouvir a outra pessoa. Ela não quer nem considerar o que essa pessoa quer dizer. E esse é um problema que atrapalha muito a comunicação. Que por mais que a pessoa te dê detalhes, por mais que a pessoa te dê motivos, razões, desenho para você, você nunca vai entender o ponto de vista dela. Então, uma dica que eu dou para você, que talvez esteja nesse cenário, é tente se colocar no lado da outra pessoa. Tente se colocar como a pessoa está imaginando aquela situação. Isso vai te ajudar muito. E o que é que isso vai no mercado de trabalho? Várias vezes no mercado de trabalho, você vai ter vários caminhos para solucionar um problema. Alguns deles podem solucionar, outros não vão se solucionar, mas nesses que vão solucionar o problema, alguns deles têm uma melhor forma ou uma pior forma. Por exemplo, vamos imaginar que você quer aumentar a produtividade do seu time. Um dos caminhos que podem apresentar para você, é pressionar o seu time, cobrar mais do seu time, ser mais rígido com o seu time. Esse é um caminho que pode funcionar. Só que, a longo prazo, você claramente vai ter um problema, que você vai perder o seu time. O seu time não vai, possivelmente, confiar em você. Você pode perder a confiança do seu time. Uma vez perdido a confiança do seu time, você perdeu tudo. A outra forma que podem te apresentar é métrica. São métricas para que você possa acompanhar o desempenho do seu time, você ter uma reunião semanal com o seu time para você começar a identificar quais são os pontos críticos e ajudar, de fato, como líder do seu time a melhorar. E por isso que eu falo da comunicação efetiva. Muitas das vezes, quando você vai conversar com a sua autodiretoria sobre os caminhos para você poder atingir um objetivo, alguns caminhos não são produtivos a longo prazo. Eles podem até surtir um efeito a curto prazo, mas a longo prazo, não. Então, como você vai discutir isso, vai, talvez, questionar a diretoria? Você pode simplesmente chegar para eles e falar Olha, baseado no problema que nós temos, eu acredito que essa solução de pressionar o time pode ter até um efeito a curto prazo. Realmente, ela pode funcionar. Mas a longo prazo, nós podemos ter profissionais desmotivados, podemos ter profissionais que estão estressados com a empresa, criar um ambiente de trabalho ruim, e a produtividade com profissionais que estão desanimados, desmotivados, ela cai. Isso é científico, gente. Acontece em toda empresa. E você, então, vai propor uma outra solução, claro. Olha, uma outra solução que eu proponho é acompanhar de perto, acompanhar melhor as tarefas com métricas, com frameworks, por exemplo, para poder identificar quais são os gaps, como é que a gente pode ajudar, se a questão é treinamento, se é a questão que tem muitas tarefas no backlog dos profissionais, e assim a gente consegue mapear os problemas e, então, atuar na origem dos problemas para que a gente aumente e melhore os índices de entrega. Isso é só um exemplo. Está vendo como eu estou fazendo uma forma, estou te mostrando uma forma que você pode questionar a sua gerência, a sua diretoria, sem você criar conflitos e, ainda mais, você demonstrando caminhos, caminhos novos. Porque, às vezes, para algumas pessoas, elas podem estar em altos níveis ou baixos níveis, por mais que para você esteja claro, para outras pessoas não está a situação. Então, sempre que você tem que buscar, quando eu falo sobre comunicação, é uma comunicação efetiva, uma comunicação não agressiva, ser claro, ser firme quando tiver que ser firme, mas sempre tentando agregar, sempre tentando trazer a pessoa para o seu lado. Por mais que, talvez, você esteja no cargo hoje acima ou um cargo abaixo, você tem que ter uma coisa em mente. Você sempre vai precisar de pessoas. Sempre. E a comunicação, você, através da comunicação, consegue criar empatia, você consegue criar relacionamentos de longo prazo, você consegue criar resultados, você consegue ter resultados através de uma comunicação efetiva. Bem, por isso é só. Eu só queria compartilhar com vocês mesmo, estou com um aluno de moto agora, compartilhar com vocês um pouco sobre essa minha visão de comunicação. E é uma área que eu vejo profissionais pecando demais, que até tentam, eu vejo até profissionais que tentam, mas, por vezes, causam grandes problemas ou então problemas consecutivos na empresa que atrapalham muito o resultado. Então, fica essa dica. Foca na comunicação. Quando eu falo só comunicação, não é só a qualidade de você falar, falar bem, falar bonito, encantar quando você falar, mas a maneira, a forma, o jeito, a emoção, a energia que você usa para se comunicar. É isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.